As ruas desertas do Morada do Sol escondem o problema da moda, pelo menos para quase metade dos bairros da cidade. Está frequente nesses dias. Vem um pouquinho, acaba. Já tem uns três ou quatro dias que está sem água. E a semana passada também faltou água. Quando vem um pouquinho você faz o que? Coloca no balde? A gente já junta no balde, na vasilha, e lava a casa, lava os trem, aproveita a água e logo acaba também. Viver sem o essencial ultrapassa a óbvia pergunta, como é ficar sem água? Então, como é ser humilhado todos os dias? Quantas pessoas moram na casa? Moram sete pessoas. Sete pessoas. Como é que é enfrentar a falta de água com esse tanto de gente? Olha, é muito difícil. Muito complicado mesmo. Porque assim, a gente paga caro na água, pelo serviço prestado, e infelizmente eles estão deixando a gente nessa situação. Não é fácil. Viver sem o essencial não deve ser muito fácil? Não tem como. Infelizmente não tem como. Fica três dias, aí volta, depois corta de novo. Hoje tem água? Hoje chegou, mas ontem não. Ontem não tinha, não. É? Uhum. Como é que você fez sem água ontem? Geralmente que a gente tem o reservatório, né? Aí dura um dia, dois dias, mas geralmente falta. Mesmo que o reservatório falta. Eu imagino que tem um desodorante bom também, né? Pra durar, né? Não tem água pra tomar banho? Demais. Tem que comprar o mais caro que hoje. A gente tá brincando aqui, mas assim, essa situação humilhante na cidade inteira, viver sem o essencial não é algo muito fácil, né? Ainda mais porque por isso a gente paga. É, por isso a gente paga o IPTU em dias, mas finalmente tá muito difícil. A conta d'água também tá em dia? Tá em dias. Trabalhar, pagar as contas e na hora do banho, ser um cidadão pela metade. A gente tem que correr e fazer as coisas rapidão, não tem negócio de domingo, tem que trabalhar no domingo, à noite. Às vezes a gente tá deitada, aí escuta a água chegar, tem que levantar e fazer alguma coisa pra aproveitar. É a maior dificuldade, direto. Você não pode contar com água pra nada. Mas água é essencial, como é que faz? Pois é, mas sábado à noite mesmo eu tive de sair daqui, lá pra Estrela da Alva, na casa do meu filho, tomar banho. Tá, falta água todo dia. E chegou agora, você tá rapidinho, tá lavando. Tô lavando roupa agora. Então tá bom, então. Tá, dá uma olhada aqui ainda. No Morada do Sol, não há escassez de ironia. O reservatório de milhares de litros dorme ao lado dos moradores sem fornecer qualquer alívio. Como é que faz pra viver sem o essencial, hein? Não tem como. Tudo para. Não tem como tomar banho, fazer comida. O que tem é só pra beber. Culpar apenas a falta de chuva é a saída mais fácil do poder público, que continua abastecendo e bem os mais ricos da cidade, como o setor Bueno. Não, aqui ainda não faltou, não. Não, nem um dia? Nem um dia. Falta água na sua casa? Não, até que fui privilegiada. Primeiro, pra ficar bem claro, ninguém tem culpa de morar aqui no Bueno, com fonte na praça. Será por que isso acontece? Eu acho que é mais administração, né? Eu acho que falta água só na nossa região, que eles falam aqui na região noroeste. Aí, diferente do setor Bueno, Jardim América, não falta... Não tem, né? Tudo tem, né?